Equipa Técnico Agência TIC Timor foi formação com o governo eletrônico e a administração pública para o funcionário Sira, na Instituição de Segurança na Defesa e Administração Município Loutem. Equipa Técnico Agência TIC Timor, Lihussi Direção de Desenvolvimento do Sistema Informação no Aplicação, realiza mini-workshop onde foi formação para o funcionário, incluindo a Instituição de Segurança na Defesa. Diretor de Direção de Desenvolvimento e Informação no Aplicação TIC Timor, Justo Fernandes, confirma que o objetivo foi o mini-workshop para o funcionário de administração, com a implementação do governo eletrônico e a administração pública do governo timor-leste. O que você está fazendo? O que você está fazendo? E Raphat Inhaneshan, participante, Rosendo Antão dos Santos, agradeço ao Instituto Técnico Agência TIC Timor. Também foi a formação do funcionário da administração do município de Loutem, onde a saia de conhecimento com a implementação do governo eletrônico, digitalização e administração pública. A agência TIC Timor de Missão, onde implementa política e estratégia, deve aprovar a matéria com a tecnologia, informação e comunicação. A rede informática do governo União, na entidade pública, inclui a gestão da infraestrutura e tecnologia, informação e comunicação. O apoio da área de tecnologia, informação e comunicação com o sistema, informação. Participa em a formação do funcionário da administração do município de Loutem, no administrador posto administrativo de Loutem. Rússia, município de Loutem, Almeida dos Santos, RTTL.